Bom pessoal, Itatiaia marca presença aqui no Gigante da Pampulha, no Mineirão, onde hoje o Atlético enfrenta o Flamengo e tenta quebrar a sequência de quatro jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Bom, eu fui lá do lado de fora acompanhar a chegada da massa, a torcida já se reúne em peso, muita festa, o torcedor muito confiante numa reviravolta desse time do Galo, mas a Itatiaia flagrou uma cena bem curiosa, assim, torcedores do Flamengo que se perderam aqui na entrada, erraram o portão, um casal foi acompanhado pela polícia, bastante vaiado pelos torcedores cabe lembrar que sem violência, sem contato físico, mas com aquela velha e boa provocação dos adversários mas durante esta caminhada até o portão do Flamengo, esse casal acabou sofrendo um pequeno acidente o rapaz que estava acompanhando a moça, ele acabou tendo um contato ali com o cavalo da polícia militar o cavalo se assustou com aquela gritaria, com o barulho feito pela torcida do Atlético acabou esbarrando nesse rapaz, ele caiu no chão, aí os torcedores começaram a provocar muito mais mas parece que não se machucou, foi conduzido até o portão certo e em seguida também um outro rapaz que estava perdido com a camisa do Flamengo, foi muito vaiado, mas conduzido pela polícia militar muitos torcedores do Galo aqui no Gigante da Pampulha, uma festa muito grande que o torcedor prepara para esta tarde e noite de domingo, é o Galo tentando uma vitória contra o Flamengo Cláudio Rezende está lá dentro do Gigante da Pampulha e traz as informações deste Galo do Antônio Mohamed que precisa vencer para sair da corda bamba Claudão, o que está acontecendo aí dentro? Fala Henrique, é aqui do lado de dentro, a gente já vê o torcedor se movimentando torcedor chegando, é um pedido para que todo mundo entre o mais rápido possível ao Mineirão para acompanhar esse grande jogo, Mineirão está bonito para receber Galo e Flamengo 4 horas da tarde a delegação do Atlético a caminho já do estádio também Henrique e há uma expectativa aí, as voltas dos dois volantes, do Alan e do Jair e quem sabe o Rubens para fazer um trio do meio campo ali, deixar o time mais consistente até para segurar o ataque do Flamengo, o Turco sabe, está pressionado no cargo não pode perder o jogo aqui, senão não vai permanecer e por isso a gente está apostando nesse esquema e aí ele teria Nacho, Hulk e Keno no ataque e ficaria com um trio para o segundo tempo com Vargas, está voltando agora de lesão, não suporta ainda os 90 minutos e também o Ademir com o Sacha, é logo mais aqui na Itatiaia, você fica ligado aí no YouTube também no Radinho, é Galo e Flamengo aqui no Mineirão Galo! 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 Galo